A HISTÓRIA DO MUNDO ANGÉLICO SESSÃO 7 Cada glória tinha pitidões, cada anjo havia recebido tarefas dentro do imenso tecido social que formamos. Para cada um sentiu uma vocação e de dentro sentimos os movimentos da graça. E assim os anjos foram aplicados para realizar suas próprias tarefas da melhor maneira possível. Mas nem tudo foi perfeito. O amor se desenvolveu, mas algumas falhas apareceram em seu flanco. Alguns anjos perderam tempo em meras conversas. Alguns, além disso, desprezavam a inteligência inferior de outros. Outros começaram a criticar. Outros se orgulhavam de suas próprias realizações. Nada disso era sério. Mas o que mais tarde chamaríamos de pecados veniais, já estava se tornando patente. Havia quem estava cansado de louvar a Deus, de conhecer tanto o Senhor. Era como se eles quisessem se distrair. Em todos esses pecadilhos, não havia mal. Quase tudo parecia mais manchas do que pecados. Ainda assim, era evidente que alguns, ainda permanecendo dentro do amor de Deus, começaram a se desviar, a negligenciar e a se esfriar. Para alguns anjos, o mundo angélico tornou-se cada vez mais o centro de seus interesses. Para alguns, o conhecimento não se tornou um meio para chegar a Deus, mas um fim em si mesmo. Isso, por si, não foi uma ofensa a Deus. Mas, com perfeição, alguns passaram a mera bondade. Alguns caíram na luxúria do conhecimento. O amor se desenvolveu em todas as hierarquias, mas, da mesma forma, os defeitos apareceram em todos os níveis. A liberdade começou a dar vários frutos. O livre-arbítrio se ramificou em infinitas possibilidades entre o bem e o mal. Santos verdadeiros apareceram, mas também alguns espíritos eram cada vez mais mundanos. Havia muitas coisas que os distraíam totalmente do objetivo daquele período de testes. Além disso, entre nós aparecem críticos, raiva e inveja. A não inteligência protegeu dois sentimentos maus. Como você pode pecar estando como era diante de Deus? Você se pergunta. Não seja duro conosco. Você também está diante da natureza e não vê o Criador nela. Você também está diante da pregação contínua do universo e não a ouve. Todo o cosmos é uma boa parábola de Deus e é entregue não com palavras, mas com uma realidade material que é incontestável e retumbante. Uma parábola gigantesca. Sim, não seja duro conosco. Às vezes, um pequeno anjo inferior mostrava amor ardente. Às vezes, você estava conhecendo um príncipe poderoso que havia ficado muito para trás no caminho da virtude. A liturgia celestial encorajou todos nós a recuperar o nosso espírito. Ao voltar ao caminho, alguns anjos se tornaram verdadeiros pregadores. Outros ofereceram em suas mãos o incenso de oração de milhares de anjos. Alguns padres anjos coletavam o ouro do amor, o incenso da oração e a mirra do ascetismo de multidões de espíritos e os apresentou no meio dessas cerimônias seráficas, antes da divindade. Assim como havia uma hierarquia de anjos, dentro dos sacerdotes anjos também havia uma hierarquia própria. Esses anjos sacerdotais não dispensavam os sacramentos, não usavam instrumentos ou roupas. Em nome de todos, eles apresentaram ofertas espirituais, sacrifícios concretos, louvores, orações diante de Deus. Eles expressaram nosso louvor, ofereceram a ele o sacrifício espiritual de nossa adoração em massa, O incenso do elogio foi formidável. Esse sacrifício imaterial formou-se como uma grande coluna de fumaça que se ergueu diante da esfera e alcançou a superfície do mar de luz como se o acariciasse, como um incenso que desliza pelas formas de mármore e relevos de um retábulo gótico. Literalmente falando, aquela coluna de fumaça não subiu, porque nosso mundo não tinha topo e nem fundo. Aquela coluna de fumaça foi em suma glória. E posso assegurar-lhe que milhões de naturezas angélicas podem dar grande glória ao Todo-Poderoso. Tudo isso no meio de canções, de corais, como você nunca imaginou. Embora valha a pena lembrar que nos falta uma voz humana, mas nossas canções eram oferecidas em meio a danças dos espíritos. Você tem uma liturgia da palavra, é algo semelhante. Você também teve sacerdote de uma religião natural como Melquisedeque. Mas você dificilmente pode imaginar a grandeza do magnífico louvor dos céus angelicais e que ainda não havíamos entrado no céu do céu. Sentimos que você teria a sensação de não ter sido expulso do Jardim do Éden. Você teria se reunido em torno da árvore da vida e estávamos ao redor daquela esfera divina que era a nossa árvore da vida particular. E comemos seus frutos espirituais. E em nosso paraíso ainda não havia um enxame de cobras. Em nosso mundo o tempo material não corria. Mas esse trecho do Evo durou o que vocês chamariam de anos. Assim se passou o equivalente a uma ou duas décadas. Parte 2 No topo dessa pirâmide de glórias, no ápice dessa hierarquia, estava o espírito angelical mais admirável. Lucifer, obra-prima de Deus, o culminar da criação, o mais poderoso, o mais inteligente. Ele também era o sacerdote mais elevado. Ele foi o único oficiando bem na frente da esfera. Ele oficiou o vestido não com os tecidos das vestes sacerdotais, mas com admiráveis dons de natureza espiritual. Ele aparece diante da sabedoria divina, vestido como verdadeiros jovens de intelecto. Não que Lucifer usasse o coroa, pois era realmente o coroa da própria criação. Ele mesmo era uma coroa. E ele mesmo era coroado com pedras preciosas, intelectuais e espirituais. Sim, também espiritual, porque era bom, muito bom. Embora ele não fosse o mais santo entre todas as glórias, uma vez que a santidade não tem nada a ver com a natureza. E assim, outros anjos menores foram mais generosos no amor. Quem é mais inteligente, não ama necessariamente mais. Mesmo assim, Lucifer era muito bom. E sem se gabar, usava preciosos tesouros de natureza espiritual em sua cabeça. Impressionante compreensão da natureza do Altíssimo que ele possuía. Ele sondou as profundezas do conhecimento de Deus, como nenhuma outra glória poderia sonhar em fazer. Nós nos cansaremos de insistir no quão grande era Lucifer. Elevado como uma montanha acima das montanhas, como a estrela mais brilhante em um mundo de estrelas. Lucifer foi o primogênito da criação. A primeira obra que o Criador modelou com suas mãos, a primeira obra mesmo. E ele adorou, torná-lo sua obra-prima. Ele o embelezava cada vez mais. Tornou-se cada vez maior. Ele concedeu poder a ele, como não concedeu a qualquer outro anjo. Ele possuía a inteligência mais poderosa depois de Deus. Acima dele, apenas um nome acima de todos os nomes. Quando mais tarde olhamos para este príncipe dos príncipes, parecia-nos que era como se o arquiteto tivesse se entusiasmado com ele ao criá-lo. Como se Deus tivesse sido levado por uma espécie de frenesi que o levou a dizer maior, maior ainda. O Criador não pôde ser levado pelo entusiasmo. O Senhor não pôde ser levado pelo frenesi. Mas certamente Lucifer foi insisto em sua obra-prima. Você não tem ideia de como ele era quando saiu das mãos de Deus. Você não consegue entender como mais tarde muitos puderam se afastar de Deus seguindo uma mera criatura. Veja, da mesma forma que não importa o tamanho do Sol, quando alguém está atrás da Lua, ele pode eclipsá-la totalmente. Da mesma forma, se você ficasse atrás de Lucifer, dava a sensação de que ele era o centro de tudo. Parecia que Lucifer sozinho valia mais do que todo o resto das hierarquias angelicais. Não foi assim, mas deu a impressão de como era deslumbrante. Se você ficasse atrás dele, como já expliquei para você com a Lua, às vezes tinha a ideia fugaz de que ele se parecia com Deus. Eu sei que pode soar uma blasfêmia para você, mas se você não tiver um vislumbre da grandeza de Lucifer, coroa da criação, dificilmente entenderá como é possível que tantos se alinharam em suas fileiras, como não eram estúpidos. Não eram crianças que podem ser enganadas por um discurso de três para um quarto. Repito, se você ficasse logo atrás dele em certa posição, ele parecia Deus. Só quando você se moveu e o viu em comparação com o Altíssimo, então você pensou, nem mesmo ele é o imutável. Deveria o Todo-Poderoso ter criado anjos menores e que nenhum se destacasse para evitar o orgulho? Nem mesmo assim teria sido evitado. O orgulho pode nascer no coração de qualquer pessoa, certa ou erradamente. Deus deveria ter desistido de criar uma obra-prima, uma coroa do mundo gelical, a fim de evitar a possibilidade de orgulho? O orgulho pode aparecer e aparecer no seio de qualquer desgraçado. A esfera infinita criou uma coroa de criação. Seu trabalho teve que ser perfeito, um topo teve que ser colocado. Era lógico que uma perfeição majestosa foi colocada na cúspide. Havia riscos, mas Deus, como um Pai, amar, ajudar, acompanhar, aconselhar, a ajuda seria adaptada ao risco de altitude. A ajuda superaria o risco. Lúcifer não foi o primeiro a emergir do seio de Deus na escuridão da noite. Ele não foi o primeiro a ser criado naquele rio de seres resplandecentes como uma língua de fogo que é ejetada da superfície solar. Milhões de anjos foram criados antes de Lúcifer, mas ele brilhou muito em breve com uma luz brilhante e pura que todos admiravam. Aquela luz límpida era tão intensa que era chamada de estrela da noite. Os anjos brilhavam admiravelmente na escuridão de lugar nenhum. Mais e mais estrelas apareceram, brilhando com a luz de seu conhecimento e então sua adoração. Mas a luz de Lúcifer brilhou na escuridão do nada como um guia, como um farol. Ele era a estrela da tarde, que deveria ter se tornado a estrela da manhã. Ele nos conduziu para a escuridão da noite da criação. Ele deveria ter nos conduzido para a aurora da glória beatífica. Ele nos guiou no conhecimento, deveria ter nos guiado no amor. Repito que todos os outros anjos apareceram no céu brilhando com seu intenso amor a Deus, mas Lúcifer foi a grande estrela da noite. Lúcifer também significava aquele que traz a luz. E verdadeiramente nos trouxe a luz, porque nos explicou muito bem o que era aquele que é. Foi gostoso ouvi-lo porque Lúcifer era bom. Era um filho que falava com o amor de seu Pai Deus. Os bons sentimentos de seu coração, ele compartilhou conosco. Ele só queria fazer o bem aos outros. Você só ouviu falar dele quando ele já era o mau. Mas nem sempre foi assim. Ele também tinha sua história. Uma história com muitos capítulos da qual você só conhece o fim. Você acha que tantos o teriam seguido se fosse mais uma glória? Na verdade, foi o melhor de nós. Ele que foi corrompido. Sua bondade, autoridade e ascendência eram totalmente merecidas. Sua boca falava do Pai Celestial como ninguém jamais havia feito. É verdade que os santos anjos nos explicaram o santo do santo de uma forma mais mística. É verdade que eles nos revelaram mistérios de Deus que só podem ser conhecidos pela conaturalidade. Que a santificação produz. Mas por mera inteligência, ninguém explicou Deus como Lúcifer o fez. Teólogos máximos. O teólogo final. Que era seu apelido. Sua voz era uma torrente de acordes. Seu olhar penetrou nas profundidades incríveis das profundezas de Deus. Alguns entre nós eram tronos. Alguns eram príncipes. Lúcifer era o trono dos tronos. E o príncipe dos príncipes. Se você entendesse como era essa obra-prima de Deus, entenderia porque o próprio Deus elogia a sua própria criatura no livro de Jó, quando fala de Leviatã. E é que nem mesmo seu pecado destruiu a obra do Criador. Mesmo em seu pecado, ele permaneceu com sua força. Mesmo em sua queda, joias que o Senhor colocou na superfície de sua coroa continuam brilhando. Como já mencionei, havia hierarquias entre os sacerdotes anjos. Lúcifer era do mais alto escalão dos que ofereciam sacrifícios de louvor. Ele era o sumo sacerdote. Ele apresentou fielmente nossas orações diante de Deus. Nosso louvor. Sua voz profunda e poderosa. Elevou-se acima de nossos coros para honrar o Santíssimo Nome. Anteriormente, eu disse que Lúcifer recebeu nossos louvores e orações para apresentar a Deus. É correto, mas também seria correto afirmar que tal anjo único era o altar onde aquele incenso foi depositado. Lúcifer era teólogo e sacerdote. Coroa da criação. Sábio, sim, sabedoria unida pela força. Trono dos tronos. Príncipe dos príncipes. E não era apenas bom. Era sagrado. Há uma afirmação que resume tudo. Inferior apenas a Deus. Claro que a distância entre o absoluto e a Ele era infinita. Mas lembre-se também de que Lúcifer estava mais perto de nós. Pode parecer impossível para você que alguns de nós tenham caído de frente para Deus. Mas lembre-se. Era mais fácil entender uma criatura do que a transcendência. O fundamento absoluto foi velado por nuvens de mistério. Deus era o mistério dos mistérios enquanto a criatura nos aparecia como um objeto mais compreensível ao nosso entendimento. E além disso, Lúcifer continuou a crescer em santidade. Percebemos isso. Por tudo isso, alguns anjos superaram em sua admiração por ele. Alguns espíritos foram além do razoável, além do justo. Mas isso não o afetou. Lúcifer era justo e honesto. Redirecionou os excessos. Todas as glórias não apenas o respeitamos, mas também o amávamos. Era o espelho de Deus. A onipotência de Deus se refletiu nele. Certamente o reflexo não é o mesmo que realidade. Mas Deus e o Criador se reconheceram na criatura. Lúcifer foi feito a imagem e semelhança de Deus. Também o resto das miríades celestes. Mas criaturas somos muito dados a idolatrar o que é finito. Nós o admiramos. Mas havia algo que não sabíamos. Não sabíamos. Mas Deus frequentemente falava com ele sozinho. As palavras paternas do solo supremo avisaram-no de que ele era pensamentos mundanos. Não que ele pensasse coisas ruins, não. Mas Lúcifer estava disperso em assuntos que gelavam o seu coração. Seus próprios projetos intelectuais demoravam muito para estar com Deus. A comunicação com outros anjos consumia cada vez mais tempo do que deveria ser gasto em uma conversa com seu pai. Quase imperceptivamente seu amor esfriou. Não se engane. Ele nem cometeu pecado venial. Mas sem perceber, sua psicologia estava mudando. Foi uma mudança que estava muito escondida dentro dele. Mas embora não soubéssemos. Deus falava com ele com frequência e o avisou. É difícil resumir em alguns parágrafos uma história que foi muito longa. Na qual houve muitas fases e retornos e recomeços. Em Lúcifer houve resoluções e recaídas para mornidão. Momentos em que dizia com toda força. Devo amar mais aquele que me deu tudo. Devo amar mais aquele que me deu tudo. Momentos seguidos de períodos cada vez mais longos nos quais considerava seus projetos tão importantes que teve que sacrificar para seu pesar esses propósitos. É que tudo gira em torno de mim. Reclamou. Falsa reclamação. Porque queria que tudo girasse em torno dele. Claro da vida cética. Nada. Pequenos propósitos de mortificação estavam distantes. Os tempos de reclusão em si, de retirada para se examinar, não foram possíveis para ele. Eu, ao contrário dos outros, devo me sacrificar. Mas eu faço isso pelo bem deles. Lúcifer não percebeu. Mas o bem dos outros e a defesa de sua própria honra foram cada vez mais identificados. Cada vez que eram a mesma coisa. Lúcifer se tornou um ser externo. Marta. Deus nos contou tudo muito mais tarde. Mas ao longo de todos esses estágios, tornou-se cada vez mais evidente que havia um aumento na autoestima de Lúcifer. Mas ainda não havia pecado. Mesmo assim, o Pai Celestial falou ao coração dele tantas vezes completamente sozinho. Porque ele sabia que o momento da revelação que ele iria apresentar ao mundo angelical se aproximava. E aquele Lúcifer, longe de estar, mas bem preparado, evoluiu de tal forma que poderiam ocorrer fraturas em sua firme vontade de servir ao seu Criador. Na verdade, embora ninguém soubesse disso, o momento da revelação foi atrasada para que Lúcifer crescesse em humildade. Deus, mais tarde, nos explicou isso. Atrasado várias vezes esse momento. Atrasou várias vezes o momento por causa de Lúcifer. Olha só, gente, que bondade de Deus. Várias vezes disse-lhe que o apocalipse ia ser um grande teste para ele e que ele tinha que se preparar. Meu filho, o vento e as tensões vão ser muito fortes. Tens que te preparar. Lúcifer, então, fez uma prostração profunda e solene diante do Divino. Qualquer que seja. O teste, quero ser obediente aos seus comandos, respondeu ele, igualzinho Judas Iscariotis. Não estou nem mesmo dizendo que serei perfeitamente fiel a você. Eu só te digo que eu quero ser fiel. E ele protestou de todo o coração com sinceridade. Lúcifer, então, não estava pensando em pecado mortal. Ele apenas pensou que, na melhor das hipóteses, poderia cair em pecado venial. Aquele que sabe tudo olhou para ele. Eu olhei para ele e fiquei em silêncio. Eu já tinha dito a ele uma e outra vez tudo o que eu tinha a dizer a ele. O ser infinitamente sábio finalmente se deparou com duas possibilidades. Ou vá em frente com o teste, apesar das fraquezas interiores ocultas de Lúcifer. Fraquezas que poderiam causar rupturas em sua vontade de amar a Deus. Ou tirar o poder que ele tinha. Com o qual considerava que tinha motivos para se rebelar. Já que não tinha sido infiel. A fraqueza espiritual de seu filho o deixou com apenas essas duas opções. A decisão de Deus foi seguir em frente. Essa decisão foi a mais sábia. A mais adequada. Lúcifer estava livre. E mesmo que isso lhe custasse, ele poderia vencer suas próprias tentações e ser fiel. E mesmo se ele caísse, ele poderia finalmente sair do teste com louvor apenas manchado com falhas veniais. Se Lúcifer superasse isso, ele sairia da prova mais obediente, mais humilde. Havia também outras possibilidades mais tristes. Deus os conhecia bem. Lúcifer era livre. Tinha sua decisão. A esfera infinita conhecia o futuro. Nada foi determinado no sentido de que Lúcifer inevitavelmente teria que seguir o caminho. O Pai do Universo havia lhe dado tempo. Mas ele novamente adiou o momento do teste. Eu o aconselharia novamente. Eu lhe ofereçaria mais tempo. Deus conhecia o futuro. Mas deveria ter desistido de sua obra-prima? Os presentes eram um perigo. Mas ele deveria ter desistido de ser tão generoso com suas criaturas? Não. O Criador havia tomado as decisões certas. Saber o futuro é apenas um dos fardos mais pesados que alguém pode carregar. Só Deus queria esse fardo. Só Deus conhecia o futuro em todos os seus detalhes. Só ele poderia carregar sobre os seus ombros um fardo tão infinitamente pesado. Como ele é infinito. Só ele poderia carregar. Saber o futuro é um dos fardos mais pesados. Só ele poderia carregar esse fardo sobre os ombros. Lúcifer se tornou santo. Que segurança mais do que enfrentar a tentação. Mas agora havia esfriado. E diante dos olhos divinos apareceu a escura corrente interna de orgulho. Essas águas negras moveram-se profundamente. No espírito de Lúcifer. Mas o Senhor viu aquelas águas deslizarem. Ele falara com ele. Derá tempo a ele. Eles estavam em um período de testes. Mas agora o grande julgamento estava se aproximando. Não foi possível remover Lúcifer da sociedade das glórias. Revelação era para todos. Para o bem ou para o mal. O momento do destino estava se aproximando. Nada foi escrito. Era a vontade de Lúcifer que ele decidisse livremente. O futuro já estava escrito. Mas o que Lúcifer tinha que fazer não estava escrito. Era sua escolha. Chegou o momento em que você tem que pensar em todos os anjos. E não apenas na história pessoal de um deles. E chegou o tempo para o apocalipse dos anjos. O silêncio no céu. O firmamento ficou em silêncio. A esfera infinita caiu solenemente. Ele nos revelou. Que um dia criaria um universo material. Nos revelou o plano dele. O plano de Deus era algo que nunca nos teria ocorrido. Matéria. Vimos a vida florescer naquele cosmos. Diferente totalmente do nosso. Ele nos disse que criaria a humanidade. Isso nos encheu de alegria. Ficamos maravilhados e fascinados. Até então apenas entidades espirituais existiam. Quão longe estávamos de saber as consequências que essa criação teria para nós. Teria momento parecendo-nos que não tinha nada a ver com o nosso mundo. Esse universo material, pensamos, iria se tornar uma espécie de objeto de estudo para nós. Em uma grande curiosidade. Em um playground para nossos intelectos. Quantas coisas iriam acontecer? No momento não sabíamos de nada. Nossas mentes excitadas pareciam se aglomerar diante da novidade. Diante de uma vitrine de possibilidades. Queríamos saber os detalhes. Todos os detalhes daquele universo feito de matéria que nos foi revelado que existiria. Todo aquele universo estaria cheio de coisas materiais. Suas formas atraíam nossa atenção poderosamente. Vimos de antemão o plano que governaria o nascimento e o desenvolvimento das estrelas. A semente da vida que seria plantada em suas águas. Aprendemos qual seriam as genealogias dos seres que voam, que rastejam, que correm. Que agitam os rios, os mares e os lagos. Seres vivos que se deixariam levar pelo vento. Seres que habitariam no lodo das profundezas, sempre escuras do abismo. Ficamos surpresos ao saber que ele iria misturar o mundo espiritual com o material. Iria infundir uma alma em um corpo vivo. Poderia algo tão físico, tão grosseiro, tão baixo como a matéria ser misturado com algo tão exaltado como um espírito? O Todo-Poderoso poderia fazer tudo e nos revelou o que faria. Mas parecia impossível para nós. Posteriormente, alguns toques da história que então se iniciaram nos foram revelados. Que história curiosa, fascinante, tão diferente da nossa. Nós vimos o forjando dinastias com espada, sangue e fogo. Vimos aquelas coroas voltando ao pó. Vimos camponeses arar a terra ano após ano, séculos após séculos. E então veio a segunda grande revelação. O primeiro foi o seu caráter trinitário. Agora ele nos disse que ele mesmo, Deus, iria se encarnar. A encarnação. Surpreendentemente. Jamais poderíamos ter imaginado o tamanho excesso. A esfera infinita feita a homem, aquele mar de luz corporificado em um pobre ser bípede mamífaro. Nos mostrou esse projeto em detalhes e o explicou para nós. Foi um grande excesso de amor. O Deus amor estava indo a esse extremo. Assim que entendemos bem o seu plano, ele acrescentou que até agora o tínhamos adorado como Deus. Mas agora ele estava nos pedindo algo muito mais difícil. Ele nos pediu para adorá-lo como um ser material homem. O Todo-Poderoso se tornaria homem. E devíamos adorá-lo como Deus feito homem. Jesus era o seu nome. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que para nós era total mistério, se revelaria aos humanos, caminharia entre eles, os ensinaria, mostraria seu amor. Isso deixou todos nós petrificados. Deus fez o homem que iria comer, beber, dormir. Ele seria mordido por mosquitos. Tropeçaria e cairia no chão. Seria amamentado como filhotos de qualquer animal. Se você pisar em algo aflito, ele sangrará. Aquela esfera que continha infinitos mares de luz, reduziria ao tamanho de uma formiga. Até uma formiga era grande demais para o tamanho do universo material que tínhamos visto. Seria algo tão pequeno quanto uma pulga que passaria pela superfície da pele de uma formiga. Aquela pureza imaculada, transcendente, se tornaria algo que ele comeria como um cachorro ou um gato. Deus se mostrou conosco sob o mistério da encarnação e nos perguntou com amor. Adore-me com esse disfarce. Me adore sob essas vestes humanas. Mas isso era muito mais do que uma aparência ou roupa. Se me fosse permitido uma expressão, digamos, brutal, poderíamos afirmar que a luz da luz se tornaria carne. Não podíamos acreditar. O exaltado parou de falar e o silêncio do céu continuou. Ficamos chocados. O maior reduzido ao menor. O mais sublime e a mais pura luz reduzida a uma massa de carne com órgãos. Com veemência, com toda a força do coração. Alguns de nós... Alguns de nós... Ajoelhamos diante dessa imagem futura do Deus encarnado. E nos seguiríamos... Nesse ato de adoração mais intenso que nunca teríamos visto. Naquela época, muitas inteligências se humilharam diante dos planos de Deus. Criamos em nosso Pai Celestial. Fizemos um ato de fé naquele que não pode errar. Se a Trindade decidiu esse excesso, esse ato de amor além de qualquer medida, nós o aceitamos, mesmo que parecesse tão excessivo que nós não o entendêssemos. Tivemos que nos esforçar. Tivemos que confiar. Devíamos aceitar nossos limites para entender um amor que era muito maior do que tudo. Esse ato de nos dobrar, o nosso entendimento nos custou, mas nos enobreceu. Pela primeira vez, uma virtude apareceu em muitos anjos que não existia neles. A fé em um grau heróico. Digo, em muitos anjos. Porque os anjos ascetas já haviam morrido para si mesmos. e já haviam crescido muito na fé. Eles foram nossos precursores na fé. Assim como você também teve seus precursores, nós também. Eles ainda não haviam conhecido o Filho do Homem e já haviam morrido para si mesmos. Nem é preciso dizer que os ascetas anjos foram os primeiros a se ajoelhar diante da imagem da sabedoria encarnada. Os anjos estavam adorando gradualmente à medida que suas mentes se rendiam às suas vontades e abraçavam as decisões de Deus. Mesmo sem entendê-las, nem todos adoravam em um único momento. Alguns tiveram mais dificuldade em entender. Outros tiveram muito mais dificuldade em dobrar os joelhos. Os espíritos arrogantes sempre acham difícil se humilhar. Mas Deus não nos testou. Nos testando. No teste apareceu uma fé radiante, uma fé na qual era difícil ter fé. Éramos seres gloriosos, mas precisávamos entender que antes dele éramos crianças. Tivemos que aprender a confiar e mostrar com as obras que colocamos nossos próprios julgamentos em suas mãos. A beleza da fé intensa apareceu no seio dos anjos. Em alguns apareceu a mancha de ter resistido à fé. Um quinto dos anjos já havia dobrado os joelhos e abaixado a cabeça. Lúcifer estava de boca aberta. Eu não conseguia acreditar no que eu estava assistindo. Eu fiquei chocado. De repente, um sentimento o encheu de amargura. Ele não havia sido escolhido para receber a união com Deus. Lúcifer era muito mais nobre e perfeito do que um animal comum como ser humano, que andava sobre duas pernas parcialmente coberto de pelos, com as pontas dos membros terminadas em pregos. Se Deus deveria ter se encarnado em alguém, era Ele mesmo. Por que assumir uma natureza humana? Nossa! Só o porra! Quando Ele poderia ter assumido uma natureza angelical, por quê? Ixi! Quem manda conhecer muito? Quem manda saber demais? O grande teólogo que foi Lúcifer avaliou as possibilidades pelas quais tal união hipostática poderia ter sido realizada nele mesmo. Só pensou nisso. Não pensou mais em nada. Não a união hipostática com Ele e Lúcifer. Por que não? Não era possível, sim, se perder a si mesmo? Lúcifer. Mas talvez houvesse alguma possibilidade metafísica que o iludisse. Talvez Deus pudesse ter feito isso de uma forma desconhecida. Ele, Lúcifer, teria sido o vaso mais perfeito para conter a divindade feita criatura sem deixar de ser Deus. Por que o Altíssimo escolheu o mais imperfeito? Por que Deus não estava fazendo a coisa certa? Pensou ele. Por que Deus me humilha? É verdade que não importa o quanto ele pensasse se Deus tivesse encarnado em um ser angelical já existente o ser angelical teria perdido sua personalidade anterior. O que Lúcifer queria por um momento era realmente impossível. Mas o anúncio da futura encarnação foi demais para aquele anjo exaltado. Cabelos, unhas, vísceras, necessidades biológicas de todos os tipos. Claro, toda essa agitação de pensamentos ocorreu dentro do príncipe dos anjos. Por que permita-me a expressão? Era como se o rosto do grande anjo não movesse um músculo. Em apesar do seu vazio, o olhar inescrutável, duro, começou a surpreender-nos. Muitos anjos se voltaram para Lúcifer. Aqueles olhos frios e imóveis. Por que não se ajoelhou? O silêncio e o olhar fixo do príncipe causaram preocupação em muitos. Mais e mais anjos surpresos se voltaram para o nosso sumo sacerdote. Ele está imóvel. Ele não se ajoelhou. Um quinto das glórias adorou o Cristo como rei. O resto ainda estava absorvendo a ideia dura. Embora mais e mais estivessem gradualmente caídos de joelhos. A imobilidade de Lúcifer era enigmática como um poço sem fundo. Em vão examinaram seu gesto hierático. Seus lábios fechados pelo silêncio. Suas feições pétreas como uma pedra que não se move. O príncipe mostrou-lhes um rosto desprovido de qualquer gesto. Era uma esfinge séria com olhos estreitos cheios de majestade. De dignidade. Respeito próprio. Lentamente ela abriu os lábios e exclamou sem qualquer emoção. Não! Ele pronunciou essa palavra com seriedade e ênfase. Sem qualquer raiva. Foi como não da dignidade. Ele pronunciou como monarca de seu trono. Se ele tivesse pulso não teria acelerado nem pouco. Miríades de anjos não podiam acreditar no que tinham ouvido. Eles não podiam ter ouvido direito. Algo havia acontecido. Deveria haver alguma explicação. Lúcifer, o teólogo, o sábio, voltou-se rosto para os anjos. Você não percebe que isso não pode ser? Que Deus não pode nos pedir tolices? Gente, sério. Não é que você que tem que se violar para aceitar o inaceitável. Foi Deus que fez algo errado. Nossa! Nós pensamos igualzinho, Lúcifer. Quando nós questionamos Deus. Em tantas coisas que a gente não entende. Nossa! Deus testa a gente igualzinho. Jesus. Só repete a conversa. Nosso grande teólogo falou conosco com um discurso de sutileza insuperável. Seus argumentos eram dotados da capacidade de enfeitiçar. Mas não porque houvesse magia neles, não. Gente, quanto que os teólogos hoje estão vivendo assim como Lúcifer, gente. Meu Deus do céu. Quantos hoje nem estão vivendo assim? Principalmente os judeus. Os adventistas do sétimo dia não são assim, desse jeito. Grandes estudiosos, conhecedores tão grandes da Bíblia, tão maravilhosos. E são desse jeito também. Não aceitam as coisas que Deus faz. Não aceita. Briga, briga, bate no peito até o último momento. Nossa! O único presente mágico era de uma inteligência formidável. Com as palavras rebeldes de Satanás, a massa de ouvintes ficou pasma. O silêncio reinou. E então, em meio ao esturpor que engolfou todo o céu naquele primeiro discurso de Lúcifer, uma declaração retumbante foi ouvida. Quem é como Deus? Essa declaração foi como um soco no meio da mesa. Todos olharam para ver quem disse isso. E tinha sido um anjo de uma hierarquia não muito importante. Aquele anjo desconhecido repetiu pela segunda vez com tal galanteria que suas palavras valeram um discurso. Quem é como Deus? Foi como um grito que acordou a todos. Sua exclamação para muitos foi mais convincente do que todas as razões do rebelde. E assim ele, o pequeno Miguel, colocou-se diante de Lúcifer e disse-lhe cara a cara Você é arrogante! Dizer isso a Lúcifer parecia impensável. O incrível estava acontecendo. Isso foi como um tapa. A obra-prima de Deus agora que era respeitada ainda estava no auge de sua honra. Ninguém ousará fazer isso. Mas Miguel foi destemido e suas palavras pousaram com tal convicção que entrou profundamente em Lúcifer. Para o rebelde foi tão doloroso que ele teve que dar as costas a Miguel e se retirar. Lúcifer chorou de raiva. Seu orgulho não pôde resistir a uma cena tão ultrajante. Ele foi o culminar da criação. Ele foi adotado de grandes tesouros da virtude. Virtudes que pendiam lindamente como joias em seu pescoço e adornavam sua testa com brilho. E agora um anjo vulgar o confrontou e humilhou na frente de todos. Houve as exclamações por todo o mundo angelical. Alguns incrédulos outros zangados. Lúcifer deve ter chorado por muito tempo dentro dele. Foi como se ele caísse sobre si mesmo dominado pelo choro. Quando ele voltou Lúcifer havia se refeito. O combate recomeçou. Alguns o olharam com admiração assim que reapareceu. Não ouvia alguma verdade em suas palavras? A admiração pelo líder havia surgido. Algumas vozes soltas foram colocadas na frente de Lúcifer. Não no sentido de querer desobedecer a Deus mas no sentido de que exigiam mais explicações somente isso. Pois aquele pedido de adoração por enquanto estava lógico para eles. E ele seguia seu raciocínio. Lúcifer canalizou essa estupefação. Ele falava como um professor. Havia segurança em sua voz e apresentava seus motivos. Por trás do que ele disse percebeu-se que havia algum ressentimento mas ele não demonstrou nenhum pingo dessa amargura secreta. Profundas razões pessoais tiveram que ser deduzidas. Na verdade ele nem sabia que estava reagindo sob a intoxicação do orgulho ferido. muitos dos anjos continuaram a se curvar diante da imagem de Deus encarnado. Imediatamente as multidões se recusaram a ouvir o espírito traidor. Viraram as costas a Lúcifer e assistiram a revelação de Jesus Cristo reconhecendo-o como o futuro rei. Enquanto as palavras malditas de rebelião continuavam ecoando como um eco no coração de todos os anjos um eco que feriu alguns um eco que outros quiseram apagar mas foi uma reverberação que não desapareceu mais.